Ai que saudade do meu ar condicionado Ah, espere um pouquinho ai dentro da franjinha, vou aqui fora pra molhar as plantas Nossa, que horrível, que miserinha, ai até buguei Hum, tu quer? Ai ai eu não resisto Tô bugando de novo Ah, tô a 3 horas mijando e não acaba Que delicia cara, vai Ah, deve ser só um pagodeiro Ai você não lavou a mão Fica quieto ai emo, vamo logo embora e sai daqui Ui que nojo O seu objetivo é bem ali ó, naquela casa Hum, que lugar horrível Pare de ficar reclamando e vai logo Não quer sujar as suas botinhas da Barbie, é? Sim, mas são importadas, tá? Não bate a porta Nossa, que caras mais chatos Eu falei pra não bater porra Tchau 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 Tchau